Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do INSS, eu sou Ana Paula e olha só, se prepara porque saiu em cima da hora, ótima notícia, hoje foi o dia decisivo para aprovação do 14º salário INSS, eu trago a melhor notícia para todos vocês aposentados e pensionistas. Eu estou muito feliz em trazer esse vídeo porque é uma grande vitória o que eu tenho para trazer aqui hoje para vocês, tanto a respeito do 14º quanto também referente a mais duas boas notícias, não é só o 14º, tem o 14º que é a melhor de todas, mas também trago mais duas melhores notícias. E você, estava esperando pelo 14º? Você assistiu a votação hoje? Vai comentando aqui embaixo sim ou não, você assistiu a votação? Sim ou não pessoal? Rapidinho aqui, deixa aqui nos comentários, eu estou bem feliz de trazer essas matérias aqui hoje para vocês nessa parte da tarde, Todo dia eu estou às sete e meia da manhã aqui com vocês para o boletim INSS na parte da tarde, quando sai algum assunto assim muito relevante ou alguma decisão que vai impactar muito a vida de vocês, eu trago outro vídeo e hoje eu trouxe porque a gente tem essa notícia impactante que vai impactar a vida de milhares de aposentados, de pensionistas, de auxílio-doença, de beneficiários da Previdência Social. Então, fica até o final para você não perder nada, combinado? Vocês já almoçaram? Hoje está frio aqui em São Paulo, capital, hein? Hoje o dia inteiro está frio aqui, eu estou até com a blusa, olha, bem, que, nossa, que frio, como que está aí o clima? Tá bom o clima aí? Está quente? Está frio? Como que está? Vai comentando aqui para mim, deixa aqui nos comentários de qual cidade e estado vocês falam, é importante para eu conhecer vocês melhor, quero saber aí, tem gente da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Piauí, Piauí, Pernambuco, eita, tem gente em todo lugar, hein? Eu fico muito feliz em ter vocês, a sua companhia é muito especial para mim aqui no canal e eu vou trazer notícia maravilhosa, é notícia boa que vocês querem, é notícia boa que vocês terão e eu tenho aqui, não, por falta de uma, temos três, pessoal, três notícias boas para compartilhar hoje aqui com vocês nesse vídeo, tá? Eu peço seu apoio de deixar um gostei no vídeo, pessoal, já vai dando um gostei aí, ó, é vídeo importante, é vídeo que vocês vão gostar, eu estou trazendo notícia boa para aposentado e pensionista, contribui aí com o ok, é só deixar um gostei no vídeo, é de graça, não leva nem um segundo, ó, o tempo que eu falei aqui você já deu aí o seu gostei, porque o gostei vai ajudar esse vídeo a chegar ao maior número de pessoas possível e eu quero comunicar para todo o Brasil essa ótima notícia que eu vou trazer já já para vocês, então nos ajude aí para que esse vídeo vá chegando a mais pessoas, que o YouTube vá avisando a outros aposentados e pensionistas que nós estamos online com notícia boa para vocês. E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, é um prazer imenso ter você aqui, eu sou a Ana Paula, sou de São Paulo Capital, esse aqui é o canal Alain SS, nós somos uma rede de apoio para os idosos e pessoas com deficiência de todo o país, é um canal que você encontra notícia, explicação, orientação, informação, tudo o que você precisa saber sobre a Previdência Social, sobre a sua aposentadoria, a sua pensão, sobre aquelas brechas, sabe aquelas brechas na lei que ninguém te conta, só um advogado especialista previdenciário que pode interpretar aquilo e trazer como benefício para você, a gente traz isso também, a gente tem parcerias com escritórios previdenciários que trazem para a gente todas as informações de relevância conforme a lei, com embasamento legal para ajudar vocês, já ajudamos milhares de aposentados, para as pessoas aumentarem até dobrar o valor de sua aposentadoria, tudo com orientação aqui do canal Alain SS, então ele é o canal de orientação, reforma da Previdência, reforma tributária que vai impactar a Previdência, reforma trabalhista que vai impactar a Previdência, qualquer decisão do governo que pode impactar os seus direitos, você que é beneficiário da Previdência, eu vou trazer para você, então fica tranquilo, é só você acompanhar o canal e ser inscrito, por isso que eu te faço esse convite especial, que você se inscreva aqui no canal e vem fazer parte desse time que é o Alain SS, o canal amigo do aposentado pensionista, assim você vai ficar bem informado, todo dia 7h30 da manhã, de domingo a domingo, eu estou aqui todos os dias com você, com todos os aposentados, tomando nosso cafezinho e falando sobre as mudanças que o governo está fazendo no benefício de vocês, sobre oportunidades de vocês terem dinheiro no bolso com base nos direitos, com base, tudo em base na lei, ou de projetos que são importantes para vocês e estão em tramitação no congresso e a gente vai trazendo para vocês todo o acompanhamento, então aqui você tem tudo completinho, tá? Então se inscreva no canal, deixa o gostei e comenta aqui nos comentários qual que é o seu nome, de onde você está falando e que horário você está assistindo esse vídeo, que horas são aí agora, você está aqui ao vivo comigo online, você está aqui horário, vai deixando aqui nos comentários que eu quero saber. E eu já quero começar a primeira notícia com vocês, rapidinho, é um comunicado do INSS, antes de eu trazer essa maravilhosa notícia do 14º, vou trazer mais duas notícias boas que vocês vão gostar e vão me agradecer, por isso fica até o final, mas antes disso tudo, um comunicado extremamente importante do INSS para todos os aposentados, pensionista, BPC Loas, auxílio doença, auxílio reclusão, auxílio por incapacidade para todos os beneficiários do Brasil. Se prepara, o INSS divulgou que quase 5 milhões de pessoas ainda tem que fazer a prova de vida até 2022. Pessoal, quase 5 milhões, é muita gente! E olha só como que funciona, tá? A comprovação para continuar recebendo benefícios do INSS, ela voltou a ser obrigatória em junho desse ano. Muita gente falando, mas não estava suspensa? Estava suspensa lá no ano passado, até o mês de maio desse ano, quando foi dia 1º de junho, se tornou obrigatório. Aí o que aconteceu? O Congresso, o Senado, os deputados, eles aprovaram a suspensão da prova de vida até o final desse ano. Só que quando essa aprovação do Congresso caiu nas mãos do presidente da República, Jair Bolsonaro, ele vetou essa decisão. O que significa o veto do presidente? Significa que ele negou a suspensão, ele disse que não ia autorizar suspender a prova de vida, a obrigação da prova de vida, porque a prova de vida tem que ser feita, porque eles não vão ficar pagando dinheiro indevido para quem não tem direito. Então eles falaram que deve realizar a prova de vida e o Congresso não tem data para definir, não se posicionaram se vão derrubar ou não o veto presidencial. Enquanto isso, continua obrigatório a realização da prova de vida, tá? E aí o que aconteceu aqui, pessoal? O INSS soltou um comunicado. A prova de vida ainda precisa ser feita por 4.979.617 segurados do INSS até 2022. E isso é segundo o levantamento do próprio órgão que foi feito a pedido da G1, do G1, né, que é o portal de notícias, do total de 36.238.880 pessoas que precisam realizar, ou seja, todos os beneficiários têm que realizar a prova de vida direto no banco onde recebe o benefício. A prova de vida é anual, uma vez por ano você deve realizar ela. E 31.259.263 pessoas segurados já fizeram o procedimento entre 2020 e 2021. Até agosto esse dado foi atualizado, tá? Enquanto no ano passado apenas 6.5 milhões de pessoas fizeram a prova de vida porque ela estava suspensa da obrigatoriedade em decorrência da pandemia. Então nesse ano, até agosto, já chega a 24.7 milhões o número de segurados que comprovaram que estão vivos para continuar recebendo os benefícios do INSS. E os estados com maior número de segurados que ainda não fizeram a prova de vida são o estado de São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Atenção São Paulo, atenção Minas Gerais, atenção Bahia. Prova de vida é obrigatória. Vão realizar, compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp, de Facebook, com seus amigos. Vamos levar a informação. Esses três estados têm o maior número de segurados que ainda não realizaram e muita gente está achando que é porque está suspenso, pessoal. Vocês viram o quanto é importante ter comunicação? E saiu a lista dos estados, tá? Do Acre, por exemplo, 13 mil pessoas estão pendentes. Alagoas, 96 mil. Alagoas, 96 mil, pessoal. Olha só, aqui, Bahia, 483.875 segurados ainda não realizaram. Tem aqui também o pessoal do Ceará, 232.161 pessoas pendentes. Aí vem aqui Espírito Santo, Espírito Santo, 106 mil pessoas pendentes. Maranhão, 197 mil pessoas pendentes. Minas Gerais, mais de meio milhão de pessoas não realizaram em Minas. 570.893 pessoas. Tem aqui Pernambuco, 312 mil. O pessoal do Piauí, 141 mil. Rio de Janeiro, quase meio milhão, hein? 402 mil pessoas precisam realizar. E olha só São Paulo, quase um milhão de pessoas é só de São Paulo, com 914.343 segurados. Então é muita gente. A prova de vida é obrigatória, tá, pessoal? Para aposentados, pensionistas que recebem benefício por meio de conta corrente, conta poupança, cartão magnético. E o procedimento serve para evitar fraudes e garante manutenção do pagamento. E existe o calendário, né, que já foi divulgado da realização da prova de vida. Esse mês agora está acabando o prazo para quem realizou, para quem venceu a prova de vida em setembro e outubro do ano passado. É o seu caso? Se a sua prova de vida venceu em setembro e outubro, você tem até setembro, até o final desse mês, para realizar essa prova de vida. O pessoal que venceu em novembro e dezembro do ano passado tem até outubro, ou seja, até mês que vem. Então esse mês o pessoal de setembro e outubro tem que realizar. Você que é de julho e agosto tinha até mês passado, não realizou, realiza agora. Porque senão o seu benefício provavelmente vai estar cancelado, você não vai conseguir sacar, tá? Então, pessoal, informação de utilidade pública, peço seu apoio para compartilhar esse vídeo, deixe o gostei para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, para nunca perder informação relevante, porque tudo que você precisa saber, a gente vai divulgar referente aos seus benefícios, tá? E olha só, eu falei que eu tinha duas notícias maravilhosas, vou começar com a primeira. Isenção de impostos de medicamentos. O Eduardo da Fonte, ele é o deputado, ele propôs aqui, pessoal, Zerar Impostos sobre Medicamentos para Idosos Aposentados e Pensionistas. Dudu da Fonte, ele postou nas suas redes sociais sobre o projeto que está em tramitação, que isenta os medicamentos de imposto. Ele disse o seguinte, abre aspas, Sabemos que há famílias que destinam mais da metade do seu orçamento mensal para comprar remédios. Precisamos reconhecer os esforços feitos por esses brasileiros pelo nosso país e encontrar formas de reduzir o preço desses medicamentos, que é o que faz a diferença na saúde dessas pessoas. A medida é um alívio para as famílias e também para o sistema de saúde pública. Então, está aqui o deputado Dudu da Fonte defendendo a isenção de imposto de renda dos medicamentos. Ele propôs a ideia, está em tramitação. Vamos acompanhar, pessoal. Vocês sentiram algum aumento aí no preço dos medicamentos? Sim ou não? Vai comentando aqui. Comenta aqui se vocês realizaram a prova de vida também, porque é importante vocês realizarem. Quem não realizou, por que não realizou? Vai comentando aqui, tá? E olha só, agora eu quero falar com quem tem empréstimo. Empréstimo consignado. Você possui empréstimo consignado? Sim ou não? Vai comentando aqui rapidinho para mim nos comentários. Vou trazer uma informação importante. Em seguida, 14º salário INSS para todos os aposentados e pensionistas. Primeira parcela, está em cima da hora. Notícia maravilhosa, quentinha, fresquinha, porque aconteceu hoje. Não adianta dizer que você já sabia, porque não é verdade. É notícia fresca, notícia de quase agorinha que saiu. E eu já vim correndo contar para vocês. Mas olha só, antes disso, 4 em cada 10 brasileiros já pediram empréstimo consignado ou adiantamento de salário. A pesquisa da Fintechs, ela mostra que 38,2% dos entrevistados não conseguem poupar nada do seu salário. Será que é verdade? Você consegue poupar algum valor do seu salário hoje? Sim ou não? Pessoal, comenta aqui. Vamos ver se esse número é maior, é menor ou bate com 38% mesmo. Será que é 38%? Será que é mais da metade? O que será? Vão comentando aqui, porque nessa pesquisa diz que 4 em cada 10 brasileiros já pediram empréstimo consignado ou adiantamento de salário. E olha só, a situação financeira do brasileiro vem se degradando com a piora do cenário econômico no último ano. Com o aumento do desemprego e aceleração da inflação, levando a maior procura por empréstimos em busca de resolver seus problemas, 4 em cada 10 pessoas, que representa 41,4%, já solicitaram empréstimo consignado, aquele em que o valor é descontado diretamente na folha de pagamento do trabalhador. E segundo o levantamento da Fintech também, com foco em saúde financeira, entre outubro de 2020 e julho de 2021, com 1.430 usuários do aplicativo da empresa. Então, o que está acontecendo, pessoal? O empréstimo consignado está sendo muito requisitado desde quando começou a pandemia por todos, tanto os aposentados e pensionistas, quanto também os trabalhadores que conseguem solicitar esse tipo de empréstimo que tem os juros menores no mercado. E existem projetos de lei que estão em tramitação e estão tendo grandes avanços no Congresso. E um deles é o projeto de lei da margem do consignado, do aumento da margem. Tem o do aumento da margem que quer aumentar mais 5%. Não se confunda com o 5% que já foi aprovado lá no início desse ano, no meio desse ano, né? Para vocês, que vai ser até o final desse ano, porque esse é um outro assunto. O que eu estou falando é um que ainda está em tramitação, está sendo aprovado, está sendo votado e vocês, a qualquer momento, podem ter uma surpresa com aumento maior da margem. E esse aumento pode te propor que você reduz o valor das parcelas, porque tem gente que fala, ah, Ana, eu não quero empréstimo. E você não precisa fazer o empréstimo, tem que fazer para realizar um sonho ou em caso que você não tenha outra alternativa, porque o empréstimo é dívida. Se você não se controlar, ele começa a virar um bolo de neve. Então, por isso que o aposentado tem que tomar cuidado ao solicitar empréstimo. Mas, se você precisa, você vai ter ali pelo menos uma margem para te ajudar em um momento de apuro, né? E mesmo as pessoas com margem negativa poderão aí ajustar essa margem caso esse projeto seja aprovado. Existe um outro projeto também da margem dos consignados, que aí eles já falam da margem social, que não é questão de aumento de margem, é questão de liberar uma linha de crédito especial que libera até 20 mil reais por segurado do INSS. E esse projeto também veio tendo um grande avanço, né, para ser pautado, votado, está em tramitação no Congresso com avanço significativo. Eu acredito que ele pode ser aprovado a qualquer momento. É um projeto que muita gente tinha desistido por causa do abandono do relator, mas aí já foi para outro relator, já está ocorrendo tramitação. Então, pessoal, é bem provável que todos vocês aposentados nível Brasil, aposentados, pensionistas do INSS, poderão aí ter um aumento na questão do crédito consignado. E eu estou de olho em tudo, porque aí eu vou trazendo para vocês essas novidades, essas informações, essas aprovações e o momento de lutar, de cobrar, eu também vou trazendo. Tanto que eu já falo que quem quer o aumento da margem, já vai deixando aqui nos comentários eu apoio o aumento da margem ou não, eu não apoio o aumento da margem, tá? E antes de eu falar aqui de uma outra informação aqui para vocês também, que eu tenho mais uma notícia aqui para compartilhar com vocês, eu quero falar do 14º salário INSS. E já já eu trago essa surpresa maravilhosa, tá? Vamos falar do 14º salário. Eu tenho uma ótima notícia. Quem aí gosta de boa notícia, deixa o gostei no vídeo, comenta aqui, eu quero boa notícia. Vamos lá, pessoal. Quero sentir a energia dos aposentados e pensionistas, porque eu tenho notícia boa. O projeto do 14º salário, que é o projeto de lei 4367 de 2020, foi pautado hoje na Comissão de Seguridade Social e olha só que maravilha, ele não foi tirado da pauta. Temos um resultado, temos uma ótima notícia para compartilhar aqui com vocês e eu quero parabenizar a cada aposentado e pensionista pela luta, por ter ido nas redes sociais do doutor Luizinho, da Adriana Ventura, da Vivi Reis, de todos que estavam sendo citados e envolvidos pela aprovação desse projeto, porque esse projeto, ele foi pautado, ele permaneceu na pauta, ele foi lido, ele foi analisado ali no requerimento e o que que aconteceu? Hoje, eles aprovaram o parecer da relatoria, ou seja, a Comissão de Seguridade Social e Família, hoje que começou a reunião, às nove da manhã, por volta da uma hora da tarde, eles leram o parecer, todo o relatório do parecer da relatora, tá? Então, ele foi lido o projeto, porque o que que estava acontecendo nas outras semanas? Eles estavam tirando de pauta, por isso que a gente foi lá, cobrou a Vivi Reis, aí a Vivi Reis veio, se desculpou, falou que ela não tinha culpa, não foi? Falou assim que ela apoiava o 14º salário, que foi muito importante ganhar esse apoio dela, mais uma pessoa passou na luta com os aposentados e pensionistas, aí a Adriana Ventura, no dia 15 de setembro, foi lá e solicitou também a retirada de pauta do 14º, e aí o que que aconteceu? Nós fomos lá novamente, cobramos a Adriana Ventura e falamos por que que tirou o projeto dos aposentados de pauta, e aí o projeto foi votado, ela falou que ele seria pautado novamente hoje, e aconteceu, pessoal, hoje foi um grande dia para os aposentados, porque não precisou ser retirado de pauta, eles leram, foram ler tudo para entender, porque eles estavam com dúvida, porque tem um apensado dentro desse projeto que estava gerando dúvida nos parlamentares, e o que que era esse apensado, né? É um outro projeto de um outro deputado que já circulava também para pagar um 14º salário INSS para todos os aposentados e pensionistas, que determinava que pagasse não só em 2021, mas que fosse três anos seguidos de 14º salário de um abono natalino, porque o aposentado pensionista já recebe o salário do mês, mais o 13º salário, e agora queremos aí que vocês recebam um 14º, porque vocês ajudam muito o país, ajudam muito a economia, ajudam a sustentar sua família, nada mais justo do que contribuir um pouco com vocês também, dando um benefício que não vai fazer quebrar o país, pelo contrário, vai ajudar o país, porque o dinheiro na mão do aposentado volta para o comércio, aí volta o imposto, o governo recolhe muito rapidamente esses valores, desse valor que ele está dando, né? E aí, pessoal, eles leram isso para entender o que que era esse apensado, o que que falava do 14º, e aí foi lido e entendido o parecer da relatora, que determina o pagamento de um 14º salário INSS, tá? Primeira parcela paga em 2021, no valor de R$1.100 até R$2.200, limita o teto, porque esse é o projeto do Pompeu de Mapos. Existem dois projetos, esse é um deles, tá? Os dois projetos estão avançando no Congresso, mas esse é o do Pompeu de Matos, que limita o valor do 14º até R$2.200, e aí, eles leram isso, entenderam quem é que recebe, leram, confirmaram, leram, confirmaram que é o aposentado, o pensionista, o auxílio doença, o auxílio reclusão, né? Essas pessoas têm direito ao 14º, viram quem não tem, quem é excluído, ou seja, leram todo o parecer da relatora. E essa matéria foi discutida hoje pela deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, também pela deputada Vivi Reis, do PSOL, que foi aquela coitada que teve o nome envolvido dizendo que ela solicitou a retirada da pauta, mas foi um mal entendido, a Câmara fez uma carta de pronunciamento se desculpando e falando que foi um equívoco, que a Vivi Reis não pediu para retirar de pauta o 14º, tá? Então ela ficou feliz, aliviada, depois eu trago um vídeo dela aqui falando sobre isso para vocês verem. Também discutiu essa matéria o deputado pastor Sargento Isidório, que é do Avante da Bahia. E eles leram, discutiram sobre a importância do 14º salário para os aposentados e pensionistas e eles aprovaram o parecer desse projeto, ou seja, a Comissão de Seguridade Social e Família pautou e aprovou o parecer da relatora. Agora, o que vai acontecer, pessoal? A gente teve uma grande vitória, tá? Quando eles aprovarem esse parecer na comissão, cumpriram com a palavra deles, a voz do aposentado e pensionista foi ouvida. Agora eles vão pautar o 14º salário para a votação, provavelmente ele vai entrar na próxima sessão, porque já está lá como matérias que foram analisadas hoje, tá? Então a gente vai acompanhar isso para ver essa votação agora. É importante vocês ficarem muito atentos aqui no canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para não perder essa matéria maravilhosa, essa notícia é importante. Por que isso daqui, pessoal? Estamos falando do 14º salário. O 14º salário é o benefício mais esperado por todos os aposentados e pensionistas do INSS. Vários aí solicitaram ajuda, foram nas redes sociais cobrar e hoje dentro dessa comissão eles aprovaram a proposta 4550, que altera a consolidação das leis do trabalho. Eles aprovaram o projeto 3995, a proposta foi alterada também com alterações, que é uma que altera também para considerar insalubre e penosa a atividade profissional dos empregados em serviço de limpeza, aceio, conservação e coleta de lixo para dar outras providências. Então, esse projeto que considera insalubre e penoso a atividade dos empregados de limpeza, de aceio, conservação e coleta de lixo, foi aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família. O autor desse projeto é o Paulo Paim. Mais um projeto, Paulo Paim, aí passando para frente, avançando. É o PL 3995. Esse projeto é de 2012, pessoal, e está sendo aí pautado e votado agora. Olha só que legal, né? Teve aqui também, foram oito propostas analisadas, tá? E o 14º salário é um deles que está aqui. O 14º salário é o próximo, o terceiro projeto que foi analisado e aprovado, tá bom? A proposta foi aprovada com alterações nessa comissão. O autor do projeto é o Pompeu de Matos, a relatora é a Flávia Moraes. E de forma excepcional, fica criado nos anos aí, três anos seguidos, um 14º salário para os aposentados e pensionistas do regime geral. Então, eles leram o parecer da relatora, discutiram a matéria, a deputada Carmen Zanotto, a Vivi Reis e o pastor Sargento Isidoro e aprovaram o parecer, tá bom? O projeto 3372, que estabelece controle na venda e comercialização de ácidos no território nacional e das outras providências, também foi aprovado na comissão. E o último projeto, o último não, ainda tem mais aqui, teve mais três projetos. O projeto tem aqui também, 4045 foi aprovado. Tem o projeto 2662, que também disciplina a divulgação de números de vítimas de pandemia, também foi aprovado. O projeto 3579, que ele altera um inciso aqui do artigo 3 da lei 8080, que inclui acesso à luz como um item fundamental à manutenção de saúde e cidadania. E também aprovaram o projeto 1842, que dispõe sobre o reconhecimento das academias de ginástica, estúdio de musculação, praças de esportes, da academia de artes marciais e outros estabelecimentos congêneres como essenciais à saúde dos policiais militares e também dos bombeiros militares. Então, esses projetos, essas propostas foram analisadas, aprovadas dentro da Comissão de Seguridade Social hoje, tá? As propostas não analisadas, que ficaram pra próxima, ainda ficaram 66 propostas a serem analisadas numa próxima comissão, mas pelo menos vencemos. Oito propostas analisadas, dentro das oito propostas, foi considerado prioridade o 14º salário. Isso é motivo de comemorar, pessoal, é sinal da força do aposentado e pensionista. Vocês viram o quanto que a luta é importante. Olha que notícia maravilhosa. 14º salário NSS, aprovado aqui na comissão, o lido parecer da relatora, pessoal, ou seja, a sua voz foi ouvida. Agora, nós temos que permanecer aqui, continuar a nossa luta, continuar cobrando para que ele continue passando pelas tramitações necessárias, que ele seja aprovado em todas as etapas. Eu vou acompanhar agora pra ver qual é a próxima data que eles vão de votação, pra onde que ele vai agora certinho, porque aí eu vou trazer pra vocês um outro vídeo explicando mais sobre esse nosso próximo passo. Enquanto isso, é importante deixar aqui a nossa força representando a nossa luta. Por isso, existem cinco passos que eu sempre recomendo pra vocês. O primeiro dele é você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Por quê, Ana? Porque quando você se inscreve no canal é de graça. O primeiro passo é isso, né? Tá vendo o botão vermelho aqui embaixo do vídeo? Só aparece pra quem não é inscrito no canal. Se você clicar nele, não precisa pagar nada. É só clicar. Ele vai ficar cinza, vai aparecer que você tá inscrito. Toda vez que eu postar vídeo novo, você vai ser notificado, vai ficar sabendo. Nunca mais você vai ficar desatualizado sobre a Previdência, porque a gente tá trazendo sempre aqui conteúdo atualizado pra vocês. Segundo passo, que você vai, além de receber notícias e ficar bem informado sobre a Previdência, você vai participar da luta dos aposentados e pensionistas. Você vai dar força ao projeto de lei do 14º salário, para que cada dia ele vença e vença mais barreiras, como tá acontecendo aqui. Tudo isso é fruto de cada inscrito do canal, de cada um que acompanha, de cada um que luta, tá? Segundo passo, pessoal, é deixar o gostei no vídeo. Olha o número de pessoas que estão assistindo, olha o número de gostei. Poucas pessoas, deixa o gostei. Deixa o seu like aí, não vai cair o dedo, não seja coração peludo. É só apertar o botão, pessoal, e aí você vai deixar o seu gostei, vai ajudar esse vídeo a chegar ao maior número de pessoas, mostrando força e relevância a esse conteúdo, que é tão importante aos aposentados e pensionistas. A terceira etapa é você comentar. Registra aqui seu comentário de apoio, de gratidão. Vamos mandar energia pro 14º, vamos mostrar a força dos aposentados. Os deputados, senadores, vocês viram lá, temeram a voz do aposentado. Eles viram a sua força, continue comentando, porque aí as próximas etapas todo mundo vai ficar meio com receio de não aprovar ou de não pautar o 14º, né? Todo mundo sentiu a pressão do aposentado e pensionista, tá? A próxima etapa, compartilhar esse vídeo. Quando é vídeo de besterol, todo mundo compartilha. Conteúdo sério, muita gente não compartilha. Mas você pode fazer a diferença compartilhando, porque olha o tanto de informação que eu trouxe pra vocês boa. Eu falei que ia trazer notícia boa, vocês tiveram notícia boa. E olha só, última etapa, continuar pressionando o governo. Pressione o presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro, cadê o 14º? Você tem poder como presidente da República em criar uma medida provisória e pagar o 14º se você quiser, assim como você fez com o auxílio emergencial. Então tenha a mesma compaixão pelos aposentados e pensionistas. Cadê o ministro da Economia, Paulo Guedes? Cadê? Vamos cobrar o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Cadê o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado? Vamos continuar a nossa luta por vocês aposentados e pelo 14º. Podemos contar com você? Já trouxe a notícia maravilhosa. Foi pautado, foi lido, foi aprovado o parecer. Ou seja, tá tudo acontecendo, tudo caminhando. Graças a Deus, mais um avanço, mais uma vitória dos aposentados. Compartilha, vamos levar essa mensagem pro mundo, porque merece. Tem muita gente precisando de notícia boa. Vamos levar a notícia boa, tá bom? Então eu conto com vocês. Fica esperando vocês amanhã, 7h30 da manhã, pro Boletim NSS. Então não esqueça de se inscrever, deixar o gostei e tamo junto, tá bom? Um beijo e até amanhã.